O animal topado, pertencente ao seu deda da cela, acaba de chegar em Cachoeirinha. Parabéns pelo animal, seu deda. Obrigado. Fala aí das qualidades do seu animal. Esse animal está em Guaiana agora, completando 4 anos, está fazendo muda agora. Estou ajeitando ainda, amansando. O pai é um caralho puro, manga larga, e a mãe é uma égua, quarto de milha. Aí tirou 50%, 50% manga larga e 50% quarto de milha. É um animal doce, manso, bom de andar, bom de cavalgada. Um animal bom de andar, bom de rojão, bom de passeio, bom de cavalgada. Não tem pantinho nenhum, caralho manso. Estou fazendo cobertura também desse animal aí. O cara que tiver uma égua e quiser fazer uma cobertura, faz o exame da égua, traz, deixa aí, a gente coloca duas, três vezes. Sai por quanto o custo? O custo do cruzamento sai 500 reais. Agora o animal, o senhor também está comercializando ou não? Não, não, o animal não é para comercialização, não. Mas assim, uma média de preço do animal desse? A média de preço de um carro desse depende muito, né, 15 mil, 20 mil. Para quem está interessado, o senhor tem telefone de contato? Tem, tem o 081-995-20-7289. O 81 é o DDD? O 81 é o DDD. Falar para o seu Deda. Deda da Iscela. Deixa eu mostrar aqui um detalhe aqui, gente, do cavalo, olha só. O pessoal está aqui dando uma olhada. Tem como dar um giro aí, seu Deda, por favor? Um animal muito bonito. Deixa eu fazer uma foto aqui, né? O pessoal está olhando aqui o animal do seu Deda, realmente, chamando a atenção, gente, pela beleza. E quem tiver interesse, pode ligar. Afinal de contas, ele está à disposição. Obrigado aí, viu, seu Deda? Sucesso, viu? Obrigado. A gente vai girando em Cachoeirinha. Feira do dia 19, pessoal. Observe aqui a movimentação. Pessoal já comprando. E o pessoal vendendo também, né? Deixa eu ver aqui como é que estão os preços. Aqui a gente tem o pessoal aqui segurando a corda. Está de conta aqui o animal, cidadão? Bom dia. Bom dia, quatrocento. Fala aí das quadradas do animal. É uma pordinha meio cegue. Novinha, né? Novinha. Olha aqui, gente. Olha a demissão da pordinha. Tem que ter uma fonte de contato, cidadão? Eita, não tem de pó, não. Tem que ver a Cachoeirinha. Tem que ver a Cachoeirinha. Procurar por? Por Johnny. Johnny. E ainda tem um ajeitado? Johnny do meu irmãozinho. Tem um ajeitado. Ele tem um ajeitado, Johnny. Olha aqui, gente. Quatrocentos é a pedida, né? O pessoal está por aqui pegado. Deixa eu ver como é que está o preço aqui dos animais. Dá para vender aqui, cidadão? Só de boa, né? O pessoal está só de boa. Está chegando aqui o animal na carroça. Deixa eu ver. Dá para vender aqui, cidadão? Dá para vender, é. Ah, de quanto? Dois mil. Olha aí, dois mil. É, arriadinha com tudo. Completa com tudo. Completa com tudo. Telefone de contato? Tem não, só tem que vir na feira. Falar direto com? Com o Tony. Tony, dois mil e tem um ajeitado, Tony. É, tem que ter um chorinho, né? Um chorinho aqui, né? Tem que ter um chorinho que é para nós trabalhar. Esse é o Tony, pessoal. Está aqui, olha. Animal bonito. Ele diz que está pronto para trabalhar, né? Pessoal, está conversando aqui. Está de quanto seu animal, cidadão? Desculpa, atrapalhar aí. Não, não, amigo. Isso é um mil e quinhentos. Um mil e quinhentos. Fala das qualidades do seu animal, cidadão. Fala das qualidades. As qualidades, eu sei que é um município de Mangalá. É da sua criação? É. Olha, o senhor possui há quanto tempo o animal? Eu possui ele para um ano e pouco. E tem um ajeitado aqui ou é um em quinhentos mesmo? Tem uma ajeitada aqui, né? Tem conversa, né? Tem até uma beliscada aqui. Tem um chorinho aqui? É. Até o amigo deu uma risada aqui, viu, amigo? Foi. Tem que ter a conversa, né? É o mais diferenciado. Ele ajeita o preço mesmo. Ajeita. O senhor tem telefone em contato? O seu nome, meu amigo. Tem que vir à feira? É, tem que vir só à feira, viu? E falar diretamente com... Qual é o seu nome? Erinaldo. Erinaldo. Está aqui, gente. O seu Erinaldo simpático. Ele diz que tem a conversa. Tem um ajeitado. E o pessoal continua aqui na conversa. Obrigado, viu? Bora, amigo. A gente vai girando em Cachoeirinha. A feira está pegada, pessoal. Feira do dia 19. O pessoal está chegando por aqui. A gente vai agradecendo. Deixe a ver aqui. O pessoal está pegado aqui, ó. Já está tendo negociação aqui, né, patrão? Já, já. A partir de quantos animais? 700, 800, 300, 400, 200. Olha aqui, gente. Tem até um jumentos aqui. 200 conto. É. 200 conto aqui, 200 conto. Pessoal está negociando ali, ó. Enquanto isso, o pessoal também está na sessão beleza aqui do animal. Fazendo aqui o embelezamento do animal, né, Cidadão? Bom dia. É bom. Está sendo por conta aqui o seu animal? 1,500. Fala aí das qualidades. É brabo ainda. Está para amansar, né? Tem telefone e contato? Não, aqui na feira minha. Falar direto com? Aí, olha aqui, gente. O animal está para ser amansado, né? Pessoal que está interessado, tem que ver a feira, gente. Deixa eu ver por aqui os animais. Aqui o pessoal deu uma saída, né? Olha lá. A gente vai agradecendo a todo mundo. Pessoal que curte, pessoal que comenta. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho. Marque a opção todas. A gente vai agradecendo e dizendo que logo mais, às 8 horas da noite, a gente vai estar em transmissão através de live. Senta o dedo no like.